Música Cordeais saudações e seja bem-vindo à tela informativa, o essencial de atualidade local aqui na PAC-TV. Música Celebrações, o dia mundial de limpeza. E naquela porta, a Let Do It efetuou uma jornada de limpeza a nível da cidade. O movimento Let Do It World teve o seu início em 2008 na Estônia, onde cerca de 50 mil voluntários juntaram-se para em apenas 5 horas limparem o país. E de lá para cá, vários países juntaram-se a esta causa. O Let Do It é um movimento cívico, pacífico e não político, baseado na cooperação horizontal entre povos, comunidades, organizações e indivíduos de todo o planeta, através do exercício da cidadania ativa, realizando ações de educação e sensibilização ambientais e de limpeza dos espaços públicos e comunitários. O dia mundial de limpeza para o ano de 2020 comemora esse sob o lema, eu cuido do meu quadrado. O objetivo é coletar, recolher os lixos que levam mais tempo, que levam mais tempo para se decompor. Estamos a falar de vidro, estamos a falar de plástico, estamos a falar do lixo que leva muito tempo para se decompor, assim como eu dizia. No ano passado, nós coletamos muito mais o vidro, estamos a falar das garrafas de cervejas, estamos a falar de sacos de ráfias, enfim. Esta é uma ação mundial que visa juntar voluntários para limpeza nas suas cidades. A ação simboliza a necessidade de sanar os resíduos sólidos nas cidades. Eu, como pessoa que luta por uma causa humanitária, sinto-me muito feliz realizando uma ação de limpeza para ajudar o planeta e o meio ambiente. E nessa ação de limpeza, qual é o lixo mais comum, qual é o tipo de lixo que encontra-se muito na cidade de Nakala? Encontra-se mais plásticos e vidros. O movimento Let's Do It deste ano contou com a participação de dezenas de voluntários que unem-se para limpar espaços públicos. Destes foram distribuídos em número de seis pessoas para descongestionar no contexto de Covid-19. É gratificante fazer parte deste grupo, com boas iniciativas, iniciativas que deveriam ser para todo lado e todo mundo, e outras que são boas, fazendo limpeza, hoje o Dia Internacional da Limpeza. Então, é muito bom fazer parte destes movimentos, destes eventos. A limpeza está decorrer no troço entre a padaria Nakala e o cruzamento da ADPP. De acordo com os entrevistados, a maior parte do lixo coletado em Nakala é o plástico e o vidro. Qual é a mensagem que deixa para as pessoas que ainda não se juntaram a esta causa? Amigos, vamos juntos colaborar na salvação do meio ambiente. Vamos evitar deitar plásticos, vidros na rua. Vamos ser todos responsáveis por esta causa do meio ambiente. Este dia também serve para a reflexão de como cuidarmos da nossa máscara, onde descartá-la, de modo a salvaguardarmos a nossa vida e a dos outros. E por seu turno, Guimarães Daniel, em representação da Let's Do It Nakala, agradece a todos os participantes e convida a todos a fazerem parte do movimento. E quais são as atividades mais presentes nesta data? É só limpeza ou tem mais atividades? Na verdade, nós estamos aqui a fazer limpeza, mas uma forma de limpeza. Nós estamos aqui a fazer limpeza de forma continuada. A outra parte preocupante é que vem muito mais a transcrição humanitária, mobilizando a comunidade, as crianças, a não fazerem o lixo de forma necessária, de forma desorganizada, e a fazerem a paleta seletiva, a separarem o plástico, vidro e orgânico. É saber que cada lixo tem uma importância. E como está o movimento deste ano, comparativamente aos anos passados, visto que estamos nessa situação de pandemia do coronavírus? Por acaso, em relação aos 12 anos passados, como estamos neste ano, para este ano houve uma fraca aderência. Nós estamos a ponteir aqui com a participação de mais ou menos no mínimo de 200 colaboradores, 200 voluntários. Estamos aqui com 50 pessoas. E é desta forma que está decorrer esta limpeza. Hoje, dia mundial de limpeza. A limpeza é esta que começou a partir da padaria na cala e que vai terminar no cruzamento da ADPP. Com as imagens de Mauca, Nath, para a Pacto TV. Pedimos as nossas sinceras desculpas pelo áudio. É de salientar que para o ano celebra-se esta data, sob o lema, eu cuido do meu quadrado. E naquela porta foram recolhidos resíduos em sacos de 25 quilos, dos quais 13 sacos de papel, 26 sacos de plástico, 6 sacos de vidro, 3 sacos de lixo diverso e 3 sacos de lixo não reciclado. E desta forma, marcamos ponto final à presente edição da tela informativa e votos sinceros de um ótimo final de semana. Lembre-se, moderação sempre a considerar. Até lá, fica bem! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti